Vamos orar, falar com Deus, pedir a Ele a direção deste culto que está ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio, 10 horas e 49 minutos. Vamos pedir a direção a Deus. Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Senhor, a nossa oração é para pedir a direção. A direção do Teu Santo Espírito para este culto no lar, Pai. Paisinho, nós sabemos, sabemos, Deus, que há um chamado em nossas vidas para fazer a Tua obra junto com o Teu povo. E nós queremos pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito leve este culto no lar, a cada coração. Que o Senhor possa estender a Tua mão santa e poderosa sobre a vida de cada uma das nossas ovelhinhas, Pai. Abençoando-as, enchendo-as do Teu Santo Espírito e dando a Tua direção. Que este culto no lar seja canal de bênção na vida do Teu povo. Que leve a Tua palavra, a Tua mensagem de amor e de misericórdia, Deus. Pai, nós pedimos, que o Senhor abençoe poderosamente todos os Teus filhinhos e filhinhas, que com amor no coração pela Tua obra trazem dismos e ofertas para manutenção e crescimento desta obra. Que haja um derramado às janelas dos céus com bênçãos sem medidas. Que haja em Suas vidas o milagre da multiplicação. Muita saúde, muita paz e muita felicidade para todas as famílias que nos ajudam. Eu Te peço, Deus, que o Senhor abra as portas para abençoar quem deseja abençoar esta obra. Para abençoar quem ora por esta obra, ama esta obra, por saber que é uma obra que nasceu em Teu coração. Que o Senhor atenda, Senhor, conceda tudo aquilo que Teus filhos e filhas estão pedindo em votos e propósitos com a casa do Pai e com a igreja Pão da Vida. Porque tudo, Deus, é para a honra e para a glória do Teu eterno e soberano nome. E assim agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Paulo, ele foi um homem que passou muitas dificuldades. E Paulo, no meio das suas dificuldades, ele disse certa vez aqui em Filipenses 4,19, que é o nosso versículo de hoje, ele disse Meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Eu sei que estou falando para pessoas que estão enfrentando lutas E que essas lutas muitas vezes estão no campo financeiro Às vezes estão em outras áreas da vida E tem lutas que não adianta a gente querer dar um de muito forte Não tem lutas que abalam a gente Tem lutas que sacode mesmo Que você sabe Que quando somos sacudidos pelo medo Queiramos ou não Somos abalados Por mais forte que seja o crente Ele sempre vai ter crises na sua vida Como Elias teve Como Jeremias teve Como João Batista João Batista teve contato direto com Jesus Cristo Batizou Jesus Falou às margens do Jordão Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo E quando foi preso, ele mandou emissários Saber de Jesus Se Jesus realmente era Jesus Ou ele devia esperar outro Olha aí Olha a dúvida no coração do João Ele era o abridor de veredas Eram separados para a obra Mas a resposta de Jesus Cristo foi Curou todo mundo que estava enfermo ali E disse Diga a ele que acredite pelo menos pelas obras Diga a ele que creia Pelo menos pelas obras que vocês estão vendo Hoje A palavra de Deus para mim Para a pastora Angela e para você É creia Pelo menos pelas obras É Deus dizendo Creia por aquilo que eu já fiz Creia por aquilo que eu já te dei Creia pelos cuidados que eu já mostrei Que tenho com você Por que duvidas? Quando Jesus caminhava sobre as águas Do mar da Galileia E Pedro pediu para vir o encontro dele Sobre as águas Ele disse venha E Pedro tinha visto Jesus Fazer maravilhas até aquele dia Ele tinha visto Jesus Ressuscitar mortos Curar cegos de nascença Aleijados de nascença Tinha sido grande as visões Que Pedro tinha tido Nas caminhadas dele com Jesus Por onde Jesus passava o milagre acontecer E no entanto Pedro caminhou Olhava em direção a Jesus E dava passos Sobre as águas E quando ele olhou para As águas revoltas A ventania do mar da Galileia A palavra diz que ele Submergiu Ele afundou E durante aquele Aquela hora que ele estava Afundando Naquele mar que ele tanto conhecia Ele gritou Senhor socorre-me E Jesus estendeu a mão Levantou Pedro Botou-lhe de pé Novamente em cima das águas E olhando nos olhos dele Disse Pedro Por que você duvidou? Então a palavra de Deus Hoje para a minha vida Para a vida da pastora Para a sua vida É Por que duvidas de mim? Deus está dizendo Hoje eu tenho feito Tanto na sua vida Dos pequenos detalhes Aos grandes feitos E por que você está assim? Porque você acha Que agora Nessa situação Que você está vivendo Eu vou te abandonar Eu não vou cuidar de você Dos seus Da sua saúde Da saúde dos seus Por que duvidas? Quando Deus disse Que vai suprir Todas as nossas necessidades Ele está dizendo Que todas Em tudo aquilo Que vem acontecer Em nossas vidas Ele não vai nos desamparar Ele não vai virar as costas Porque ele não é um Deus De virar as costas Deus Ele é um Deus presente Ele é um Deus Que está do nosso lado Em todas as caminhadas E você vem hoje aqui Para ouvir essa palavra É você mesmo Você que está com o coração Apertadinho Você que tem pensado Muito naquela situação Você que quando vai dormir Quer fugir dos pensamentos Das lutas Que tem enfrentado Você que fica bolando Na cama De um lado para o outro Você que se levanta Anda dentro da casa Toma um copo d'água Fica inquieto O Senhor está dizendo assim Descansa Porque eu continuo sendo Deus E não esqueça Que eu sou eterno E que passarão os céus E a terra Mas a minha palavra A minha fidelidade O meu amor Não passará Deus está dizendo Para você hoje Receber essa palavra No seu coração E descansar A sua alma Lembra do salmo 23 Faz-me descansar Em verdes pastos Sabe o que ele estava dizendo? Quando ele dizia O pastor Davi Estava dizendo Faz-me descansar Em verdes pastos Ele estava dizendo Eu sento em cima E deito em cima Da relva verde Que alimenta As minhas ovelhas E me dá descanso E tu Senhor Preparas uma mesa Na minha presença E na presença Dos meus inimigos Ele estava dizendo Muitos estão pensando Senhor Que o Senhor Não me ungiu Que o Senhor Não me escolheu Muitos estão Olhando para mim Vendo em mim Um abandonado Alguém que abre a boca Para dizer aquilo Que o Senhor não disse Mas o Senhor Vai preparar a mesa Na presença Dos meus inimigos E Deus preparou a mesa E dentro da casa De Jessé Onde Davi Não podia ficar Não podia morar Na presença Dos seus irmãos Que espoliavam ele Que expulsavam ele De casa A mesa foi preparada E hoje Deus está dizendo Que vai preparar a mesa Na presença Dos teus inimigos Sabe aquelas pessoas Que não te dão valor? Sabe aquelas pessoas Que olham para você E acham que você Não é nada Que você nunca vai vencer Que você nunca vai conseguir Que você é um zero À esquerda Pois é Um dia elas vão Se encontrar com você E sabe o que é Que ela vai dizer? Que milagre Elas vão saber Que é um milagre De Deus na sua vida E elas vão dizer Eu fico feliz Elas vão dizer Eu fico feliz Em ver o que Deus Está fazendo na sua vida O Senhor está dizendo Para você Que esse dia Vai chegar E não está longe Onde todos Vão olhar para você E saber Que ele é O teu Deus O teu Pai Aquele que cuida De você E aquele que vai Te honrar Na presença De todos Pois ele vai Preparar a mesa Descansa Nos verdes pastos E tenha como Verdes pastos O alimento de Deus A palavra de Deus Descansa na palavra Porque tudo Que está escrito Se cumprirá O meu Deus Suprirá Todas as vossas Necessidades Segundo as suas Riquezas na glória Em Cristo Jesus Recebe Como alimento Para o teu dia E para a tua vida Agora Pastor Anja Glória a Deus Suprirá Todas as vossas Necessidades Ei Deus sabe Que a gente Precisa Deus sabe Tudo que Deus Faz é necessário E tudo que Ele permite Tem propósito Ainda hoje Uma irmã Pedindo oração Por uma filha Eu dizia Confia No agir De Deus Eu fiquei Deus Mas Isso é uma frase Assim tão comum E o que a pessoa Espera É ouvir algo Tão específico Num momento Como esse E o Senhor O Senhor falava O meu coração Mas é exatamente O que vocês Tem que fazer Independente Da situação Confiar No meu agir Porque se você Confia que Deus Sabe Do que você Precisa Que Deus Pode todas as Coisas E que a Ele Você entregou A causa Então é pra gente Fazer o que Descansar Estamos ao vivo Márcia Assim Márcia Descansar E eu dizia Confia no agir De Deus Confia que tudo Tem um propósito E a resposta Dela foi Eu acredito Pachora Porque Tudo que a minha filha Já tem passado Nessa caminhada E eu respondi E em nenhum momento Deus a desamparou E em nenhum momento Deus te desamparou Quando a gente Está vivendo Um momento Terrível E Diante das nossas Fragilidades A gente Se abala A gente tem a tendência A fixar Só naquele momento A gente não lembra De tantas outras coisas Que nós vivemos E de todas Essas coisas E vezes Que o Senhor chegou E por que Que nós ainda Estamos aqui Que nós conseguimos Passar Passar Vai passar Por isso Que a palavra O Senhor diz Quando Passar Diz Por muitas Provações Então é porque Vai passar Não vai ficar É bem verdade Que pra uns É muito mais rápido Do que pra outros Mas O Deus que permite Um tempo Pra um e pro outro Ele está presente Em todos os momentos Em todos os momentos E a gente Só entende depois O que foi promovido Naquele tempo Sabe? Porque tem coisas Que Deus não prepara a gente Antecipadamente Assim como tem Tempestades Que você sente Que vai vir Que vai dando sinais Aí você Fica naquela preparação Eu sei que já aconteceu Com você De Deus fazer você Sentir que algo Vai acontecer De Deus te preparar Do Senhor te dar uma visão De Ele falar algo E já ir te preparando E Deus mostra antes Por que? Só pra Ele te dizer assim Eu estou te mostrando Porque eu já sei O que vai acontecer Lá na frente Só pra você acalmar O seu coração E saber que eu estou No controle Tem tempestades Que vem Que são assim Que Deus nos prepara Mas tem aquelas Que vem de surpresa E aí você fica Desesperado E o que o Senhor quer É que independente Da forma que ela chegue Você saiba Que Ele está com você Que você tenha fé Nele Que Ele não vai te deixar Aleluia É como você ligar Pra o seu pai terreno E Ele dizer Eu estou com você nessa E você Acreditar E Ele fica feliz Porque você Você confia Que Ele vai chegar Junto Com Deus Ele fica Feliz Quando você Tem fé E mesmo Nas situações Mais difíceis Você diz Mas eu sei Senhor Que o Senhor está Comigo Eu sei Que o Senhor Está no controle Por isso Eu posso ter paz Uma paz que excede Todo entendimento Na tempestade No vale Em todas as situações Porque paz Não é não viver Numa tempestade Paz é na tempestade Você entender Que Deus está no controle É sim Que Ele nunca perdeu O controle de nada Eu quero repetir isso O Deus que supra As necessidades Ele conhece Antes de você Falar Diz a palavra Ele já sabe Do que você precisa Antes de você Pedir Ele já sabe O que você vai pedir Antes de você Falar Ele já sabe Exatamente Qual é a sua necessidade Que Deus está Dizendo pra mim Pra você Exatamente O que o pastor Já ministrou Não se desespere Descansa em mim Porque Ele como bom pastor Ele sabe exatamente O que nós precisamos E Ele tem prazer Em cuidar de nós Receba em nome de Jesus Nesta hora Esse refrigério Essa paz Esse envolvimento Do amor de Deus Receba em nome de Jesus Para que Saia esse sufocar Sabe Assim na garganta Esse aperto no peito Essa vontade De sair correndo Porque você não sabe O que fazer Deus está dizendo Fica quietinha no seu canto Eu estou com você Descansa em mim Espere o meu agir Mas Deus Eu tenho que fazer alguma coisa Você já fez O que você tinha que fazer Descansa em Deus Espere em Deus Entregou para Deus Aleluia Ele sabe Como o coração da gente Fica apertado Em certas situações E como Deus se alegra Quando ainda que Nessa fragilidade Nesse aperto Nessas emoções humanas A gente diz Eu porém Senhor Confio em Ti Eu confio no Senhor Eu confio no Seu agir Confia Porque Ele não só Sabe Do que você precisa Como Ele chega Na sua necessidade Deus te abençoe em Cristo É verdade Esse é o nosso Deus Marcos Antônio Deus sabe Como está seu coração E hoje Ele está dizendo A vitória Já é doado O julgado Condenado E lançado E lançado Na cova dos leões Não me deram Não me deram Não me deram chances Pra me defender Nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença Sem defesas E o quadro da história Podem tentar Não entendo Não entendo por que pessoas Que eu amo Falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações Os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência E o quadro da história E o quadro da história Vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido Sem vitória a contar Perseguições Faz parte da vida De quem está com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder avalar Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Perseguições Faz parte da vida De quem está com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder avalar Vai na frente Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Rádio Pão da vida Rádio Pão da vida Vem de quatro horas com você Com você Rádio Pão da vida Som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito mais rápido Muito bem amados Queridos Agora são onze horas Mais quarenta minutinhos Estamos ao vivo Neste dia quinze de maio De dois mil e vinte e três Missionária Aparecida Borges A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Pastor Chico A paz do Senhor A todos os ouvintes Do culto do lar Pra nós uma satisfação Mais uma vez Estarmos aqui Com esse público Esse público Que Deus levantou Pra logo cedo Procurar a palavra Logo cedo Se alimentar Logo cedo Querer ouvir A voz de Deus Então pra nós É gratificante E eu quero aproveitar E quero Desde já Falar para as pessoas Que estão aqui conosco E que sempre estão ali No WhatsApp Da Livraria Moriá Também num direct No nosso Instagram Cobrando o programa Jesus Eu e Elas Gente Deus abriu uma porta Pra Sara No mês de novembro Algumas pessoas Eu disse isso Pelo WhatsApp Outras não Mas abriu uma porta Pra ela E ela tá trabalhando E era minha companheira De programa E aí Isso aconteceu no mês de novembro Como falei E aí veio o final de ano Muito puxado Muito corrido Veio janeiro Eu fiz uma cirurgia Março eu fiz outra Mas meu esposo Se prontificou Da gente E retornar Então se Deus quiser Depois de amanhã Próxima quarta Nós estaremos voltando Com o programa Jesus Eu e Elas Glória a Deus Transmitido pelos canais Do Pastor Chico Chagas E da RTV Pão da Vida É E também pelo canal Aparecida Borges Aparecida Borges Pelos três canais Isso Vai estar sendo transmitido Simultaneamente Ao vivo Pelo canal Missionária Aparecida Borges Canal RTV Pão da Vida E o canal do Pastor Chico Chagas Vai ser benção Vai sim Jesus Eu e Elas De volta Depois de amanhã Na quarta-feira E tem muita gente Que diz assim Vai lá no direct E diz assim Muitas irmãs Que estão aqui Irmã Zenilda E outras mais Que é impossível Nomear Simão Aparecida Ali a gente A gente está pregando Para a gente Que está com a vida Bonitinha Consertadinha Mas a gente também Ali está pregando Para a gente Que está desmantelado É Desmantelado E uma vez Eu conversando Com a missionária Amiga minha E a missionária Kellen Gaspar Eu falei Kellen Por que que às vezes Tem congresso Que eu vou E eu volto E até a arcada Dentária Dói Dói tudo E ela Disaparecida Imagina uma luta Corporal Você entra em uma Luta corporal Com a pessoa Precisa te dar um soco Você dá também Precisa te dar uma pancada Você dá também Quando terminar ali Você não fica doído Fico No reino espiritual Você está golpeando E está recebendo golpe Não é Não Não te atinge Diretamente Porque você está blindada Mas que O físico A carne sente O espírito está forte Mas a carne Ela é fraca É Então Foi a melhor explicação Que eu escutei Então As lives lá em casa Eu não tenho Previsão De um dia Quando eu voltar Um sábado Do que eu não estiver viajando E estiver Disponível Aí a gente faz Com maior alegria Mas o programa Jesus Eu e Elas A gente vai retomando Devagarzinho Em nome de Jesus Então convido você Para na próxima quarta Estar ligadinho aqui Na Rádio TV As três da tarde As três da tarde Que as irmãs estão perguntando Que horas Vai ser as três da tarde As três da tarde A gente vai estar retomando E um dos motivos também De estarmos hoje aqui É porque eu falei Também para as pessoas Que já estão na lista de espera Nós já temos mais de Trinta mulheres Na lista de espera Pelo curso E eu disse Quando a gente for começar As matrículas As inscrições A gente avisa para vocês Então O curso é esse aqui Certo Design divino A mulher e a sua Verdadeira feminilidade Esse curso A gente já ministrou ele Certo E ministramos o bloco dois Que são dois livros Esse aqui é o um Primeiro a gente faz A turma do um Depois que termina A turma do um Vai para o dois Como é que funciona Esse curso Esse curso é um curso Totalmente autodidata Você Apesar de você ter A professora Que sou eu Nós teremos aulas Aulas ao vivo E aulas gravadas Toda semana Você recebe o link No seu celular Para você clicar ali E assistir a aula Que horário? O horário da sua aula Se for ao vivo Você participa ao vivo E se não for ao vivo Na hora que você puder Tanto ao vivo Como a gravada Ficará disponível Para você clicar no link E assistir É um curso interessante Esse livro aqui Ele é escrito por Mary e Nancy São duas Norte-americanas Que elas Resolveram Criar um curso Para combater A ideia errada Que se faz da mulher Que a mulher Para ser importante Ela tem que trabalhar fora A mulher Para ser importante Ela tem que isso A mulher Para ser importante Ela tem que se sentir Mais do que o homem Tudo aquilo Que a palavra de Deus Construiu E que o feminismo Veio ao longo dos anos Desconstruindo Então elas Lançaram esse livro Que elas chamam De contra-revolução Para que a mulher Entenda qual é O seu verdadeiro papel No desenho Design quer dizer desenho Quando o teu criador Te criou O que é que ele tinha em mente? O que é que ele projetava? O que é que ele pensava? Ora, todo Todo arquiteto Quando ele vai fazer Uma planta De uma casa De um edifício Ele pensa o que? Na ventilação Ele pensa na projeção Ele pensa na sacada Ele pensa no fluxo De pessoas Então ele cria Aquele desenho Pensando Em quem vai habitar Em quem vai trabalhar ali Da mesma forma O nosso criador O grande arquiteto Do universo O nosso Deus Quando nos criou E nos fez Participar do plano Da criação Ele nos fez como Não simplesmente Como uma coadjuvante Mas nos fez como Co-herdeira Nos fez como Mulher ao lado Do nosso marido Qual era o plano Que ele tinha? Então Esse livro Design Divino Ele tem oito lições Esse curso Ele é oito semanas Portanto aí Dois meses É um curso De dois meses E que você Ao se escrever Você vai também Receber na sua casa Um livro desse Novinho Cada semana Nós temos cinco lições Então você tem Material pra você ler Na segunda Na terça Na quarta Na quinta E o que é melhor Ele também tem Espaço de respostas Certo? Que a gente vai trabalhar Nos espaços De respostas Você responde Como você entendeu E quando você recebe O link Que eu vou instalar Dando a aula Você vai tirando As suas dúvidas E vai encaixando Naquilo que você Entendeu E que a gente está Ensinando Para que você aprenda Quando você faz A inscrição Você passa a fazer Parte de um grupo De WhatsApp Privado Esse grupo Sou eu que crie E as inscritas Vão fazer parte Desse grupo Chamado Design Divino E toda semana A gente vai estar Postando ali Os avisos Que eu estiver dando Vou gravar áudio Ou vídeo E vou estar postando ali Vocês serão Acompanhadas Durante dois meses Nesse curso Então Quanto custa Esse curso? Deixa eu logo Falar aqui pra vocês Algumas das lições Assim que eu acho Tremenda Tem uma semana Que é chamada De açúcar E tempero Tremendo Quando é Que você tem Que ser açúcar E quando é Que você tem Que ser tempero Tem uma outra lição Uma outra semana Que é chamada De uma serpente No meu jardim Se lembra Que tudo começou A ser estragado Lá no jardim do Éd Quando uma serpente Entrou em cena E muitas vezes Nosso jardim Nosso convite Da nossa casa Da nossa vida Cotidiana Da nossa vida Do nosso relacionamento Conjugal Às vezes Satanás está levantando Uma serpente E você nem está Percebendo Essa serpente Que está sendo levantada No seu jardim Então A semana Que traz como tema Uma serpente No meu jardim É uma semana Onde você vai despertar Para o universo Da vigilância Eu acho fantástico Então dentro Dessa semana Vai ser uma semana De vigilância Conversa de vendedor Você vai ver Que lá no Éden A serpente Teve uma conversa De vendedor Para a Eva Dizendo para ela Que ela poderia ser Igual a Deus Dizendo para ela Que ela ia ficando Muito mais esperta Muito mais inteligente Você já entrou Algum dia no comércio Que o vendedor Te mostra algo Como se fosse perfeito Vamos supor Um vestido Ele vai ficar perfeito E quando você chega em casa Você prova o vestido E aí Pá Cai a ficha Nossa Esse vestido Tem nada a ver comigo Eu não gosto De roupa colada Desse jeito Eu nem sou fã Dessa cor Eu não gosto Desse tipo de decote Por que foi Que eu comprei Essa peça Por que foi Que eu comprei Esse vestido É desse jeito Você caiu Na lábia Do vendedor Então tem também Dentro dessa semana Uma serpente No meu jardim Tem uma lição Chamada Conversa De vendedor Então Satanás Quer impressionar Você Com tudo aquilo Que ele oferece Mostrando que é Prazível Que é gostoso Que é bom Então é tremendo Este livro Que você ganha E eu digo mais As mulheres Mulheres que fazem parte De departamento feminino De ciclo de oração Você que é regente Ou participante De conjunto Você que de alguma forma Está envolvida Com a obra de Deus Você precisa Fazer esse curso Você vai ficar Com material Riquíssimo Em mãos Pra você trabalhar Ele tem uma semana Que vai falar Sobre gênero sexual A importância Do gênero sexual Tem a semana 2 Que fala sobre lesmas E caramujo Você vai entender Qual é o perfil Da lesma Do caramujo A semana 3 Que é açúcar E tempero Quando é que você é açúcar Quando é que você é tempero A semana 4 Uma serpente No meu jardim Que eu já falei A semana 5 Guerra dos sexos Será que você Muitas vezes Não está aí Imbuída De fazer essa guerra De sexo Com o seu marido A semana 6 É ouça meu brado E aí você vai entender Que tem um brado de Deus E que você precisa Entender esse brado A semana 7 Repaginada total Dando uma mudança E a semana 8 O poder Da irmandade O poder De se aliançar As irmãs E exercer tudo isso Gente É um livro tremendo É um estudo Pra você ter uma ideia Essas mulheres aqui Elas são mulheres Que destacaram No ensino Na América E aqui na biografia Você vai ver Que Nancy Ela é apresentadora Né E líder De um programa Nos Estados Unidos Que é um programa Diário Que é apresentado Em mais de mil Estações de rádio Então Esse livro Na primeira Turma que eu formei Nossa Os testemunhos Foram brilhantes Mulheres E a Sônia Inácia Dizendo Eu fiz O curso é maravilhoso Que bom Glória a Deus Mulheres que dizem assim Olha Eu estava pensando Que eu estava fazendo Isso e isso e isso Estava achando Que eu estava dentro Do plano de Deus Estava achando Que Deus estava Se agradando Então Deus tem Tantas coisas Simples Né E que muitas vezes Você quer exercer Um ministério Lá fora Mas você precisa Primeiro exercer Esse ministério Dentro da sua casa O Deus Que O Jesus Que Que Enfatizou Né A posição De Maria Ele não fez Essa Essa Conotação Enfatizando a posição De Maria Ela escolheu A melhor A melhor Parte E essa Não lhe será tirada Ele não fez isso Em desvantagem Da Marta não Nós precisamos Ser uma mistura Da Marta E da Maria Tem horas Que a gente tem Que sentar Nos pés Do mestre E servi-lo Com atenção E servi-lo Aprendendo E servi-lo Querendo ser mais Seba Mas também A Maria Prestou um Relevant A Marta Prestou um Relevante Serviço Quem Cozinharia Para o mestre Quem faria As honras Da casa Quem se Preocupou Com a louça Para estar Na mesa Do mestre Quem se Preocupou Com a casa Limpa Então quando Você faz Isso Esse livro Chama também A sua atenção Para exercer O ministério Porque pastor Chico Nós estamos Com carências De mulheres Que elas Entendam Que ministério Não só é Você está No púlpito Bradando E dando Os decretos De Deus Não O ministério Ele acontece Também Dentro de casa Quando eu estou Preocupada Com a gaveta Do meu marido Querendo que Ali tenha lenços Cuecas Limpas Gravatas Limpas Camisas Cheirosas Eu exerço O meu ministério Quando eu tenho Toalha limpa No banheiro Para o meu marido Quando eu tenho Casa limpa Para o meu marido Se sentir bem Gente Não tem nada Mais desagradável Para uma família Do que uma casa Suja Uma casa Em desordem Que homem Que pai Que filho Gosta de estar bem Então esse livro Ele é muito importante Porque ela Uma das lições Eu achei brilhante Pastor Ela mostrando Que Deus Quando foi criar Eva Criou Eva Nos contornos Do jardim Você vai ver Que Adão Ele foi criado No campo Eva não Já foi criada No jardim Já foi criada No jardim O jardim Para Eva Seria o que? O lar Então muitas mulheres Elas se dedicam Tanto a obra de Deus Pega a Bíblia Bota debaixo do braço Pô, pra casa do senhor Estou fazendo a obra de Deus E tal E as vezes os meninos Ficam descalços Descabelados Fedidos Com licença da palavra Catarrento No meio da rua Porque não tem mãe Está sendo criada Feita batata Na beira do rio Então esse livro Chama você Para o ministério Do lar E do púlpito Eu digo que ele Aliança Você para ser a mulher Do lar E do púlpito Então a tua casa Antes de você chegar No altar da igreja Ela é o teu primeiro altar É o teu primeiro altar Né? Então isso é muito importante Então como eu faço Semana parecida Para participar do curso É aí que entra a parte Mais importante É rápido É prático E é simples Você manda uma mensagem Para o whatsapp Oito quatro Nove As moderadoras Coloquem aí Já estão colocando Mas coloquem aí Oito quatro Nove 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 Zero 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 Oitenta e cinco Vinte e seis Esse whatsapp É da livraria Moriá Tudo a gente trata Do curso da livraria Nesse whatsapp Repetindo Oito quatro Nove 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 Zero 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 Oitenta e cinco Vinte e seis Você diz, eu quero participar do curso. Quanto custa esse curso? Preste atenção. Esse curso, ele custa 350 reais, porém, as 40 primeiras mulheres que quiserem participar, ele vai sair por 300 reais. Uma parecida tá caro, não tá, minha querida. Se você vê que você vai receber o material, só pra gente enviar esse livro pelo Correios, ele tá saindo a mais de 30 reais no envio, só o peso do livro, que ele é pesadinho, tá? Só o peso do livro, quando a gente faz a postagem, ele sai mais de 30 reais, dá 30 e poucos reais, certo? 31 quebrado. Então, vai ter, chegando na sua casa, aí tá imbuído o preço de correio, o preço do livro que não é barato. Quando você quer comprar esse livro, você encontra ele no site, às vezes, um, dois. Como eu tenho que pedir no distribuidor, e é em grandes quantidades, então, ele tem exatamente essa facilidade de chegar pra mim. Eu já estou com 40 esperando vocês, as primeiras 40 inscritas. Depois das 40, ele vai ser 350. Irmã parecida, você parcela? Parcelamos sim. A gente manda o link e você passa aí, na sua casa, no seu cartão de crédito. Em quantas eu posso dividir? Quem vai dizer em quantas dividir é você. Você vai pagar a taxinha da maquineta. Se você dividir em menos parcelas, paga uma taxinha menor. Se você quiser dividir em mais parcelas, paga uma taxinha maior. Mas você é quem vai dizer aí. Você pode parcelar em 3, em 4, em 5, em 6, de acordo com o seu poder de cartão de crédito, tá bom? Se você quiser também passar logo, sem pagar jurinhos de maquineta, a gente também envia o Pix e envia o link. E você manda o comprovante pro mesmo celular que você recebeu o link, no mesmo 849-99-07-8526. Você manda o comprovante e ali você manda o seu nome completo, o seu telefone, que é pra gente já adicionar você no grupo das Mulheres Design Divino. Quando vai começar o curso? Assim que a gente completar as 120 escritas. Gente, só são 120 vagas. Olha, teve um curso aí que a gente fez que num dia, num dia a gente fez 62 matrículas, tá? Então, você corre lá, porque muitas vezes você pode deixar pra próxima semana, pro mês que vem, e de repente você fica de fora do curso, tá bom? Então, a prioridade é pra aquelas que primeiro, né, entrarem em contato e o que vai selar, se você entrou nas 40, é o seu comprovante de pagamento. Então, se apresse aí, mande o seu recadinho, assim que a gente completar as inscrições, a gente vai estar falando já no grupo com vocês, né, olha irmã, estamos faltando só tantas escritas. Assim que fechar a grada das escritas, a gente começa o curso Design Divino. É um livro que você lê, é um material que você fica com ele pra trabalhar com as mulheres. Olha, nós temos aí a irmã Zenira, que ela disse a minha irmã parecida, já estou trabalhando com as mulheres da minha igreja com esse livro. Olha que bênção, né? Pra você trabalhar com as mulheres do seu grupo de evangelismo, do seu grupo de visita, do seu grupo de departamento feminino, do seu grupo de ciclo de oração, do seu grupo do conjunto, é uma bênção, né? Também prepara você pra exercer uma liderança com mais postura, né, com mais conhecimento da palavra de Deus. A gente vai mastigar tudo que tiver aqui, nesse livro, nesse curso, para a glória de Deus e vai ser uma bênção. Portanto, entre em contato, que assim que você entrar em contato, né, as quarenta primeiras, recebe aí logo cinquenta reais de desconto no curso Design Divino. Amém, pastor Chico? Glória a Deus, amém. O que eu aconselho a vocês é que é um curso que vai lhe ajudar a conduzir a sua família, ajudar a conviver com o seu esposo. E não é ajudar da boca pra fora, não, irmãos. Eu tô falando ajudar direcionado pela palavra. Isso. O crente tem que caminhar direcionado pela palavra. E esse curso vai fazer isso. Então, recomendo que as irmãs façam. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta besteira, né? É. E pelo acompanhamento que vai ter esse curso, pela pessoa que vai ministrar, a capacidade da missionária Aparecida Borges, uma teóloga formada com curso de pós-graduação de tudo, com mais de trinta anos pregando a palavra de Deus, por aí você tira a professora que vocês vão ter. É verdade. Pela assistência, pelo grupo no WhatsApp, pelo acompanhamento no canal dela, por tudo que você vai ter. Você imagina, é barato ou não é? É verdade. Inclusive eu conheço cursos que são ministrados por outras pessoas que não têm nem material. Exatamente. Cursos aí de R$ 800, R$ 900, tem cursos até de mais de R$ 1.000, porque o meu intuito não é ganhar esse dinheiro. O meu intuito é formar mulheres pra formar outras. Nós estamos, pastor Chico, com carência de liderança, né? Nós estamos ficando uma igreja que está envelhecendo e os mais novos precisam ser preparados com perfil, caráter, postura, poder, né? Palavra. Eu costumo muito dizer que a gente precisa ter palavra, postura, perfil e poder. Então se a gente não tem palavra, perfil, postura e poder, qual é a igreja que a gente vai formar pro futuro? Exatamente. Como vão ser no futuro, né? Essas crianças, esses adolescentes hoje, como é que vai ser o perfil dos futuros pastores, das futuras missionárias, das futuras professoras de escola bíblica dominical, se não tem conhecimento, se não tem capacidade, né? Se não tem suporte, se não tem bagagem bíblica, como vai ser essa igreja? Então tudo isso a gente tem que pensar. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nesse curso você vai também fazer parte do conhecimento de várias irmãs de outros estados. Agora, eu não gosto de grupo, irmã parecida, porque as pessoas postam muito. Esse grupo, ele tem o período que a gente deixa ele 24 horas aberto, pras irmãs fazerem o comentário do que acharam da aula, e aí a gente fecha. Ele vai ter dias fechados, onde só eu posto, que sou a administradora do grupo, né? Geralmente eu coloco minha filha Cássia também pra ser administradora, porque muitas vezes eu tô viajando e ela pode dar uma resposta ali, alguma coisa que alguém perguntar ela no privado. Então é um grupo que você não vai ficar enfadônico, porque ele vai ficar aberto, as irmãs postando todo tipo de coisa, todo tipo de abobrinha, como as irmãs costumam dizer. Tem muitas mulheres que não gostam de grupo porque é postado muita abobrinha. Então a gente deixa ele, certo? Com 24 horas, por exemplo, eu dei aula 1, né? Então eu digo, irmãs, esse grupo vai passar 24 horas aberto pra cada aluna dizer o que foi que ela gostou, o que foi que ela chamou atenção, né? Você digita ou grava seu audiozinho aqui, o que é que você achou da aula 1, qual foi o ponto forte, qual foi a dificuldade que você teve. Então ele passa 24 horas aberto. Depois eu fecho ele e eu vou respondendo de acordo com aquilo que as irmãs colocaram aqui. Então a assistência é muito boa pra glória de Deus. e o retorno das irmãs, né? Como costumo dizer, o feedback de muitas mulheres que já fizeram esse curso e já estão trabalhando com o livro nas suas congregações. Então é uma forma de eu saber que, para a glória de Deus, eu sou multiplicadora de saberes, né? Então ensino e outras já estão ensinando a outras. E isso é muito agradável. Amém, glória a Deus. A Aparecida vai trazer uma palavra pra edificar o povo de Deus. Amém. Amados, quando eu estava caminhando pra cá, me veio aqui uma palavra bem conhecida, né? E de repente a gente se para pra pensar assim, eu trabalho pra Jesus, né? Aceitei Jesus, vou dizer o meu caso, cada um tem a sua história de vida, né? Aceitei Jesus com meus 16 anos de idade, como o pastor Chico Chávez já falou, né? Eu já tenho 33 anos que estou na estrada, né? Ministério aí de mais de 30 anos. Mas uma coisa que eu acho que ela tem que ser uma... tem que ser uma... uma preocupação no bom sentido. Tem que ser uma incumbência de toda pessoa que Deus levanta, que seja pra reger um conjunto, que seja pra liderar um departamento feminino, que seja pra ser um evangelista, que seja pra ser uma missionária, uma esposa de pastor, você que é esposa de diácono, de auxiliar, de presbítero, né? De um evangelista, você é uma obreira. É assim. Deus não chama seu marido pra deixar você desgarrada, não. Você faz parte dessa missão. Então você é uma obreira, né? Ao lado do seu esposo. Então eu acho que tem que ser a preocupação de todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos ou querem se envolver na obra de Deus, querem ser útil. A preocupação deve ser essa. Como eu comecei, eu sei. Mas como eu vou terminar? É. Né? Havia um pastor aqui chamado de saudosa memória, pastor Diomedes. Ele gostava de dizer uma frase assim, pra os obreiros, quando a gente tava em reunião. O importante não é como começa, é como termina. É. Você veja que Salomão começou na forma linda, né? Salomão, Deus destituiu a rebelião de Adonias por meio de Natan e de Batseba, que foram à presença de Davi, e disseram que o plano que Adonias estava pra tomar o trono, Deus desfez o plano, tirou Adonias de Sena e botou a Salomão. Um homem que Deus se revela pra ele e diz, pede-me o que queres que eu te dê. Olha que coisa linda. Um homem que quando ele construiu o templo, a Bíblia diz que a glória de Deus veio sobre a casa, que teve gente que ficou do lado de fora que não podia entrar, porque a glória de Deus tinha enchido a casa. Um homem que duas mulheres tiveram filhos ambas as noites, uma deitou por cima do outro, matou o filho, vieram, uma se passando pela mãe, a mãe legítima, e ele pede uma espada pra partir a criança, quando o coração da verdadeira mãe se eterneceu, e ela disse, não, não, não o mate, dê pra ela. Ele disse, devolve o filho pra essa daqui, porque verdadeiramente é a sua mãe. A Bíblia diz que naqueles dias, todo Israel percebeu, viu que havia sabedoria de Deus, na vida de Salomão. Foi confirmado no reino pela sabedoria, ao ponto da rainha, a rainha de Sabá, ouviu na terra dela falar da sabedoria de Salomão, e veio de lá, com a caravana, e a Bíblia diz que ela ficou como fora de si, em outras versões diz que ela ficou em êxtase. Vamos usar assim, vamos usar aqui o nosso nordestinês, pastor. Ela ficou babaca, babaquinha. Sabe quando você vê uma coisa que você fica admirada? Quando chegou no reino de Salomão, que ela viu a postura dos servos, viu o alimento que estava na mesa, viu aí roupas, viu a púrpura, quando ela começou a ver o esplendor de tudo que tinha de Salomão, a sabedoria, a Bíblia diz que naquele dia ela veio pra testar Salomão com enigmas, tá escrito, não tá? E Salomão revelou tudo que ela tinha no coração. Que grandeza de chamado, que grandeza de começo. Eu posso dizer com toda propriedade que o início do reinado de Salomão foi apoteótico. Tremendo. De verdade. Mas como ele termina? Construindo altares para os deuses pagãos. Porque a Bíblia diz... Desenvolvendo com mulheres estranhas, contrária à vontade de Deus. Contrária à vontade de Deus. E a Bíblia diz que as suas mulheres o levaram, o levaram a profanar, né, aquilo que ele tinha. Quer dizer, ele abriu mão, ele foi se contaminando, ele foi esquecendo da grandeza do primeiro amor, do chamado. Então, assim, eu gosto muito, pastor, de lembrar, de lembrar, assim, como tudo começou na minha vida. Eu dou uma gratidão, eu digo muito para Deus em oração, Senhor, Tu não me deve nada. Eu é quem te devo. Tudo. Tu não me deve nada. Eu não preciso cobrar nada. Se existe uma mulher feliz, para a glória de Deus, realizada com tudo que Deus tem feito na minha vida, é muito bom ter contentamento. É muito bom ter contentamento. Eu vejo, assim, Deus nos detalhes da minha vida. Então, eu gosto muito de me lembrar, né, uma coisa que me chama a atenção, que foi a minha primeira oferta. Minha primeira oferta foi R$ 33,00 de moeda. Aqui, próxima a Icapuí, na Praia de Redonda, foi a oferta de pescador. Eu nunca tinha recebido a oferta. Eu ainda pregava para tudo quanto é lalado. E a primeira oferta foi R$ 33,00 oferta de pescador. E eu ainda me lembro que eu ainda não quis receber. Aí, Deus usou o nosso irmão Jerônimo, esposa da nossa irmã Ednaí, que trabalhou muito tempo comigo no Sigo de Oração, e disse, receba, porque a partir de agora Deus vai usar muita gente para abençoar a tua vida e tu vai receber ofertas muito, muito maiores do que essa. Receba, porque foi oferta de pescador. Eles fizeram com amor para a Senhora. Então, assim, é muito bom a gente se lembrar de como a gente começou, o que Deus fez, porque isso ajuda a blindar o nosso coração para a gente entender que tudo é Ele. E aí, eu volto ao que o pastor Diomedes dizia, o importante não é como você começa, mas como você termina. em contrapartida, a Bíblia mostra o começo e o término de Salomão, mas mostra um término de um homem que eu acho, assim, brilhante. Cada vez que eu leio 1 Samuel, capítulo 12, vamos lá, cada vez que eu leio isso aqui, que eu vejo a maneira gloriosa, o começo lindo de Samuel, sendo levado por Ana para estar ali. Para começar, a concepção foi fruto de um voto de uma mãe que era estéreo. Fruto de um voto de uma mãe que estava debaixo de perseguição de uma rival chamada Penina. Samuel nasce, é dedicado ao templo, a mãe leva, cresce no templo com o sacerdote ali. Tem aquele ministério tremendo, lindo. A Bíblia diz que nenhum de suas palavras Deus deixou cair por terra, que é corra maior do que essa para um servo de Deus. É verdade. E aí, quando chega no capítulo 12, que a gente vê no livro 1 Samuel, quando Samuel vai resignar o seu cargo. Ele vai, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, pendurar as chuteiras. O rei tinha sido pedido, o rei tinha sido dado. E agora, ele está ali simplesmente como sacerdote e vai resignar o seu cargo. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 12. Então, disse Samuel a todo Israel. Ele manda fazer uma assembleia, uma reunião com todo Israel. Eis que ouvi a vossa voz em tudo que me pedistes e pus sobre vós um rei. O rei já estava dado. Saul já estava em cena. Mas ele resolve fazer uma assembleia de prestação de conta. Ele sabia tanto a postura, ele sabia tanto a envergadura do seu caráter, ele sabia tanto como ele tinha se conduzido que ele faz uma reunião. Só faz reunião que sabe onde está pisando e quem ele é. É verdade. O camarada que vive nas escondidas, nas escapadelas, ele não tem moral para reunir ninguém, não. mas ele reúne todo Israel e diz assim agora pois eis que o rei vai adiante de vós. A partir de agora é ele quem vai dirigir vocês aí. Eis que o rei vai adiante de vós e já envelheci. Que privilégio. A pessoa diz eu fiquei velho mas eu continuei sendo o mesmo obediente ao chamado. Que grandeza. Eu fiquei velho mas Deus tem honrado todos os meus cabelos brancos. Não na grandeza. Aleluia. Eis que já envelheci e encaneci e eis que meus filhos estão convosco e eu tenho andado diante de vós desde a minha emocidade até o dia de hoje. Um dia eu cheguei em uma congregação aqui em Mossoró eu acho bom isso quando é na minha cidade. Por quê? Porque lá fora o povo me conhece só de passagem. Na minha cidade o meu povo para a glória de Deus me conhece. É. Né? E uma irmã se aproximou de mim e disse assim foi uma coisa tão simples mas que pra mim teve uma valia tão grande ela disse uma parecida ela morou um tempo aqui em Mossoró passou um tempo morando na Bahia e voltou a morar aqui em Mossoró novamente. Ela disse uma parecida eu passei todos esses anos na Bahia e voltei já agora e eu acompanhei a senhora durante o começo do seu ministério e quando eu voltei algo me alegrou. Eu disse se foi ela disse foi ver que a senhora tem permanecido pregando a palavra do mesmo jeito a mesma coisa para a glória de Deus e uma parecida e aquilo pra mim foi tão gratificante alguém na minha cidade foi isso que Samuel fez ele reuniu não tô querendo me comparar a Samuel não viu irmão não tô nem pra amarrar a chuteira mas ele disse eu estou aqui com vocês desde a minha mocidade já sou velho mas eu tenho permanecido com vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje eis-me aqui testificai contra mim perante o senhor e perante o seu ungido a quem eu tomei o boi de quem eu tomei o jumento a quem eu defraudei Samuel era sacerdote julgava causas viu era juiz julgava causas viu a quem eu defraudei a quem eu tenho oprimido e de cuja mão eu tenho tomado presente e com ele eu encobri meus olhos quem foi que me deu aí uma ofertinha pra que eu puxasse a sardinha pro lado dele me diga aí e eu vulo restituirei de quem foi que eu fiz que eu cometi injustiça porque eu tinha eu tinha eu tinha recebido um presente do outro e eu pendi mais pro lado do outro ele era juiz ele tava dizendo assim eu julguei causas aqui me diga aqui a quem eu cometi injustiça porque tinha recebido um presente porque tinha recebido um favor aí ele continua então disseram o povo respondeu a assembleia respondeu pra Samuel em nada nos defraudaste nem nos oprimiste nem tomaste coisa mão coisa alguma da mão de ninguém não tu nunca nos defraudaste tu nunca nos oprimiste tu nunca tomaste nada da nossa mãe da nossa mão porque naquele tempo pastor Chico a gente tem que entender se a gente for pro livro de Levítico naquele tempo tinha um julgamento de quando o boi caía na vala que alguém tinha aberto quem é que tinha que pagar o boi de quando uma vaca ou quando os animais entraram no campo do outro e comiam a colheta do outro de quem era a razão se a gente for pro livro de Levítico a gente vai ver que tinha esses vários julgamentos era boi que caía era homem que matava outro no campo quem matava sem ter intenção quem já tinha uma demanda uma intriga e que matava havia o julgamento pra um que matava sem ter nenhum nenhum mal no coração havia um julgamento pra aquele que matava que já era maldoso já vivia em encontrito então Samuel era juiz ele julgava essas coisas então vamos supor que alguém abrisse uma vala ali abrisse uma vala e vinha um boi de outra pessoa e caísse naquela vala o dono do boi ia querer o boi o boi morreu quebrou o pescoço tá lá perdeu o boi aí aquele fazendeiro podia chegar pra Samuel e dizer assim pega aqui três, quatro cabritos e julga aí a causa em meu favor pra mim não ter que pagar esse boi a ele não ter que né ele estava dizendo mostre se eu fui corrupto é, me mostre se eu fui corrupto muito bem pastor Chico essa é a palavra me mostre se eu fui corrupto eu usei de engano com alguém aí ele diz assim e a assembleia disse não, tu não nos oprimiste tu não tomaste tu não me defraudaste em coisa alguma nem tomaste nada na mão de ninguém e ele disse o senhor Samuel agora fala o senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido o senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido então Saul estava presente porque ele disse e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tens achado na minha mão e disse todo o povo seja testemunha então disse Samuel ao povo o senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito agora ponde-vos aqui em pé e contenderei convosco perante o senhor sobre todas as justiças do senhor tudo que o senhor fez justo a vós e a vossos pais e aí ele começa a descrever a justiça de Deus de tudo que Deus tinha feito na trajetória com os pais daqueles que estavam ali presentes naquela assembleia e o que é que isso me chama atenção a nobreza do exercício do chamado de uma forma contínua de uma forma de uma forma equilibrada de uma forma cristã de uma forma ilibada Samuel exerceu o ministério de uma forma que não foi corrompido minha irmã meu irmão eu não sei o que é que você se dedica a fazer na casa do senhor eu não sei para o que Deus tem te chamado talvez você seja um porteiro da casa do senhor talvez você seja dirigente de um trabalho de oração uma dirigente de oração uma dirigente de uma campanha de oração talvez você seja um presbítero quem sabe um diácono evangelista talvez você seja um pastor ou uma mulher de um pastor ou uma mulher de um obreiro mas seja o que for que você esteja exercendo na obra de Deus eu quero chamar a sua atenção exerça isso da forma mais digna que você puder da forma mais correta que você puder porque você vai ter uma testemunha no céu e testemunhas na terra as pessoas que convivem com você que sabe a sua postura que sabe o seu perfil que sabe o seu caráter vai saber vai saber distinguir você de qualquer outro que faz a obra de Deus quem sabe relaxadamente quem sabe que faz de uma forma descompromissada então tudo que você for fazer para o Senhor se preocupe não só apenas como você começa porque todo começo são flores minha mãe gostava de dizer que toda vassoura nova varre bem já pegou uma vassoura quem não é de casa aqui sabe a vassoura nova quando você vai com ela aos primeiros dias a casa gente é uma coisa muito boa não fica sujeira não fica bagaço não fica fagulha mas pega uma vassoura já envelhecida e começa a varrer a casa que quando você voltar você diz meu Deus parece até que eu não passei nem a vassoura aqui porque a vassoura já está velha então ela dizia que toda vassoura nova varre bem então que você você persevere na presença de Deus porque você não está trabalhando não é não é para um empresário qualquer você não está trabalhando para um patrão qualquer você está trabalhando para o seu Deus para o seu dono para o possuidor de todas as coisas para o recompensador para aquele que a Bíblia diz que ele conhece as intenções do coração né então muitas vezes a pessoa vai cantar de noite na casa do Senhor passa o dia de bate papo passa o dia no whatsapp passa o dia de internet passa o dia no instagram aí quando está faltando 15 minutos para ir para o culto bota o playback ali a torta e a direita como diz o matuto aí vai querer ensaiar aí sai aperreado tá bom chegar na igreja eu canto eu sei mais ou menos para Jesus para Jesus nada meu amigo você tem que fazer para Jesus é o melhor para Jesus com excelência né eu acho muito bonito quando o pastor Chico Chaga vai comprar equipamento para a igreja né que eu vejo sempre aquela preocupação dele ser aqui no culto lá ele sempre está comprando uma câmera está sempre investindo né numa coisa melhor na tecnologia de ponta no computador arrumado o que é isso é vaidade não é porque quer oferecer o melhor está fazendo o melhor para o senhor na igreja do mesmo jeito né ele falando sobre as luzes que ele foi comprar para a igreja que ele poderia ter alugado né foi pastor Chico você falou isso há poucos dias comigo poderia ter alugado mas ele lembrou o que que aquele zola foto alugado está no forró está na casa de show está na boate e ele ia trazer isso para dentro da casa do senhor não então vamos comprar porque o do senhor é o consagrado o que é isso a preocupação de fazer o melhor para a obra de Deus para a casa do senhor de servir o melhor até mesmo minha irmã você você que toma conta né dos preparativos para o culto a maneira como você tem a preocupação de arrumar a mesa da santa ceia de arrumar o vinho né comprar aquele vinho mais doce mais saboroso para os irmãos servir né ter cuidado de fazer o melhor você que quer fazer um fardamento mas se preocupa com se o fardamento tem muito poliéster se o fardamento é um tecido bom que tem um bom caimento para ficar mais agradável para as irmãs então tudo que você vai fazer né nós temos aqui em Mossoró a nossa irmã Morenita que é regente do nosso conjunto aqui né e eu vejo a preocupação dela em procurar os hinos em preparar as cópias dos hinos em arrumar direitinho nas pastas tudo combinando tudo direitinho para no dia as irmãs estão todas com o inário como ela chama né com o inário tudo arrumadinho tudo digitadinho eu vejo o capricho dela né então o que é isso é querer oferecer o melhor em todos os aspectos na obra de Deus e aí você veja que Samuel quando ele resigna o cargo quando ele termina a sua história ele diz eu já estou velho já envelheci vocês tem quem vai continuar daqui por diante o desprendimento com o cargo eu já estou velho mas tem quem continue tem gente irmão que as vezes envelhece eu gosto muito de um versículo que está escrito em livro de salmos que diz assim o sol conhece o seu ocaso ora se até o sol tem o tempo para se pôr pastor Chico nós vamos ter o nosso tempo de se pôr também claro né então eu acho isso brilhante ele diz eu já envelheci mas vocês tem um rei daqui por diante ele vai continuar a minha reunião com vocês aqui é somente dizer assim eu fui moço e continuei com minha postura até chegar aqui aleluia glória a Deus eu permaneci com a mesma postura com o mesmo jeito então isso é muito importante né muito importante quando a gente entende a grandeza desse chamado a grandeza de fazer o melhor tudo que você vai fazer para o Senhor faça com alegria né porque pode ser abrindo as portas da casa do Senhor mas que você abra com contentamento abra com alegria né porque o Deus que você serve veja que Samuel começou o ministério como? abrindo as portas não foi? a Bíblia não diz que ele era quem era o responsável por isso? mas tem fim doce sacerdote juiz profeta então quem vai dar o crescimento né ministerial o crescimento desse chamado é o Deus que está vindo você servir lá né agora Deus começa a chamar você para as pequenas coisas tem gente que é inimigo de pequenas coisas né mal ele vai dar uma palavrazinha aqui num sítio no outro dia ele já está com um cartão de conferencista internacional só foi aqui na Jurema no Piquiri né do Trapiá é verdade é mas no outro dia já está com um cartão conferencista internacional não foi a país nenhum só foi o país dos calangos né mas já está conferencista internacional é uma necessidade de autopromoção é uma necessidade de holofote que não leva a lugar nenhum não enobrece ninguém Samuel Samuel começa abrindo as portas do templo se torna sacerdote se torna juiz se torna profeta e Deus honrando honrando a sua história honrando a sua trajetória você veja que os filhos de Samuel não tiveram o mesmo trajeto é isso mostra que ministério que chamaram não passa de pai para filho não cada um que se vira dos 30 para Deus fazer com ele o que fez na vida do papai o que fez na vida da mamãe né glória a Deus cada um que se vire nos 30 não é uma coisa que passa não é a sua história é o seu chamado é o seu particular é o seu compromisso com Deus e aí você creia que o Deus que está te vendo a alegria de você pregar lá naquele sítio a alegria de você ministrar lá naquela congregação onde ninguém quer ir né é esse Deus que vai te projetando que vai soprando o teu nome que vai fazendo você ser lembrado né de repente abre a porta aí de um congresso pequenininho depois Deus vai soprando o seu nome para grandes eventos e Deus vai fazendo e tem mais pastor Chico outra coisa que eu gosto muito de lembrar cada tampa cada panela tem a sua tampa tem o tamanho da sua tampa por exemplo uma tampa de uma panela de pressão não dá certo numa caçarola é verdade ou não é? não dá cada panela tem a sua tampa tem pessoas que o chamado dele é municipal é pra ali tem outras pessoas que o chamado dele é regional é pra região tem outras pessoas que o chamado dele é nacional é pra sua nação tem outras pessoas que o chamado dele é internacional é pra sua nação e outras nações e a gente tem que estar feliz com isso a gente tem que estar feliz com isso né? você veja o que Deus fez com Davi mas veja que o que Deus fez com Salomão foi totalmente diferente do que tinha feito com Davi Davi foi homem de guerra Salomão foi homem de sabedoria né? Davi foi homem de grandes batalhas ao ponto de Deus dizer você não vai edificar o tempo porque tu derramaste muito sangue vou fazer isso nas mãos do teu filho Salomão porque darei paz e repouso nos seus dias não tá escrito? e o chamado de Salomão foi lindo brilhante mas já foi diferente do chamado do pai que foi Davi então você vai vendo isso né? e você tem que estar a coisa melhor do mundo eu costumo dizer pastor Chico a coisa melhor do mundo é você estar no centro da vontade de Deus é você saber que aquilo que Deus tem com você é com você ah eu vejo o pastor Chico Chaga ele começou ali naquela raia de TV eu vou usar o seu exemplo pastor me permita é começou ali naquela raia de TV Pão da Vida ali devagarzinho falando tudinho e Deus tem abençoado eu vou comprar também um computador você pode comprar um computador pode comprar uma câmera você pode botar mil microfones mas se Deus não quiser fazer você abençoado você fica com seus computadores seus microfones tudinho pra depois vender lá no Vucu Vucu porque benção de Deus meu amigo não se explica e não se transfere e não se transfere é verdade e não se transfere tá entendendo é verdade pronto eu prego minha filha Medina prega minha filha Cássia prega minha filha Sara também prega mas isso não quer dizer que minha filha vai ter o mesmo chamado e Deus vai usar ela da mesma forma que eu não não né Deus falou pra mim uma vez eu me lembro que quando eu comecei a ministrar eu ficava achando tão bonita aquelas irmãzinhas que pregam assim durinha no púlpito aí eu via que quando eu ia pregar eu andava e era umas coisas assim no meu nordeste de mês no meu jeitão de ser e um dia eu conversando com Deus eu disse Jesus eu queria ser dessas mulheres que pregam ficam bem durinhas ali no púlpito eu acho tão bonito e quando um dia eu fui né pra Natal numa caravana quando eu lá no ônibus no final do ônibus com os meus questionamentos nós íamos nessa caravana pra um trabalho de mulheres em Natal era até uma festa do ciclo de oração de repente lá vinha uma irmãzinha marchando pei 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 vinha onde eu estava botou a mão e disse tenho visto os teus conflitos os teus questionamentos e tu diz assim por que me usa desse jeito a elas eu uso como brisa mas a tu eu te chamei pra te usar como trovão pronto então eu não sou brisa eu sou trovão tem que ser o trovão alegre se ele me chamou como trovão não tem pra que eu ser brisa eu sou trovão glória a Deus então que o nome do Senhor venha a ser engrandecido glorificado cada pessoa tem a sua maneira então o trovão não censura a brisa e nem a brisa censura o trovão né cada pessoa fica dentro da área fica dentro do chamado que Deus chamou né então Samuel começa abrindo as portas do templo e Deus começa ali ó abrindo um leque de atuação chama o Samuel bota o Samuel no sacerdócio bota Samuel como juiz né e bota Samuel como profeta e todo Israel reconhecia que a boca de Deus era com Samuel né ele disse tô velho a partir de agora vocês tem um rei que vocês pediram mas testificar contra mim em outras palavras ele diz olha eu comecei bonito permaneci bonito e eu quero encerrar bonito então o segredo não é como você começa a beleza não está no começo a beleza está no fim que Deus nos conserve pastor Chico é sim isso eu desejo do meu coração pra nós dois que Deus nos conserve ministério bonito ministério eficaz é aquele ministério que você pode dizer assim estou na presença de Deus continuo na presença de Deus como ele tem me chamado e a gente pode dizer assim Senhor aqui estão as mãos que tu me destes e eu posso sair e posso dizer glória a Deus porque terminei do jeito que comecei então que Deus nos conserve que Deus te conserve meu irmão que Deus te conserve aleluia Jesus com integridade né com a nobreza do chamado e se você for brisa só sabe pregar calminho de glória a Deus como brisa Deus quer te usar assim Deus quer te usar assim e se você for feito um trovão glória a Deus porque você é um trovão aleluia e muitas vezes você é como você é como um manar que Deus derrama devagarzinho sobre a face da terra glória a Deus outras vezes você é como uma tempestade né que Deus chega ali sopra aquele vento forte e faz a palha voar de glória a Deus né e vai glorificando a Deus porque Deus te chamou e te capacitou nessa área né então eu entendi que era assim que Deus queria e caminhei né até hoje como ele tem me chamado e eu quero que isso sirva pra tua vida nesta manhã minha irmã quem sabe aqui me diga aqui se você que tá nos assistindo já questionou alguma vez como Deus te usa já questionou alguma vez e no começo e no começo do meu chamado né teve uma irmã que chegou pra mim olha depois que eu tinha entendido o que Deus tinha falado uma irmã chegou pra mim e disse por que você não é como as outras e eu disse como as outras como essa sim as outras leiam um versículo e e charababá eu até contei isso aqui na pão da vida e entra no reteté eu digo porque Deus não me chamou pra charababá Deus não me chamou pra reteté aleluia Deus me chamou para a palavra me tire da palavra que eu sou um peixe fora d'água Deus me chamou para a palavra então não se preocupe com quem vem pesando medindo comparando ministério não é área de comparação de homem ministério é chamado pra ser exercido né e o Deus que te chamou ele não permite que ninguém te compare cada pessoa tem a nobreza do seu chamado que Deus nos abençoe pastor Chico eu quero agradecer a oportunidade né do programa né o culto no lar que Deus abençoe a cada ouvinte em nome de Jesus missionária faça oração pra gente encerrar sim vamos orar então glória a Deus maravilhoso Deus pai de bondade sim meu Deus Deus de toda boa dádiva de todo dom perfeito é Jesus pai de misericórdia senhor do céu e da terra Deus que manda e vento e mar obedece aleluia Deus poderoso que entra em lares que entra em vidas que entra em circunstâncias Deus de desafios de processos e de projetos Deus de resposta Deus de perto e Deus de longe sim Deus nós te louvamos nesta manhã na grandeza da tua fidelidade como tu és fiel sim como tu és grande pai eu não canso de dizer tu és maravilhoso é meu pai nós nos rendemos a ti nos rendemos a tua grandeza nos rendemos a teu chamado nos rendemos ao teu projeto quem somos nós para tu nos chamar para tua obra quem somos nós para tu contar conosco para fazer alguma coisa te glorificamos te louvamos nesta manhã te apresentamos os milhares de ouvintes da rádio e tv pão da vida é Deus te louvamos pelos contribuintes ofertantes da casa do pai os dizimistas do Brasil e do exterior eu quero te louvar Senhor por cada um que tem me ajudado Senhor pelos que tem me ajudado ainda são poucos mas eu quero te louvar por todos aqueles que tem estendido as tuas mãos Senhor para abençoar o projeto Moriá para alimentar crianças carentes para atender as mães carentes ajudando auxiliando através de seus filhos eu te louvo pela vida do pastor Chico Chagas pela vida da pastora Jossanete pelo chamado Senhor seu na vida dos teus servos pela vida dos pastores e pastoras da pão da vida te louvo pela vida do pastor Gabriel da pastora Isla Deus pastor Gabriel é teu aleluia o chamado é teu aleluia a grandeza do teu chamado é teu eu te louvo pela vida da pastora Angela ó Senhor por tudo que tu tens entregue na mão da tua filha ó Senhor amado eu te louvo pela vida das missionárias dos missionários pela vida da pastora Cássia Gemima do pastor Cristiano ali na cidade de Governador pela vida da pastora Silvana ó Deus eu te louvo pela vida de cada pastor e do seu chamado ó Deus eu te louvo de maneira extraordinária Senhor amado entra nesse lar que está precisando de uma intervenção do céu é meu pai entra Senhor quebra os gemas de filhos ontem foi o dia das mães dê um presente ah Senhor para esta mãe que clama pelos seus filhos que estão nas drogas que está na prostituição que está Senhor no crime que está Senhor desempregado para esse filho Senhor que muitas vezes não quer trabalhar que quer viver Senhor simplesmente uma vida sem compromisso chama Senhor esta vida salva cura liberta escreve uma nova história neste lar nesta família neste casamento para a glória do teu nome nós já te agradecemos em nome de Jesus amém 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 glórias ao nome santo de Jesus obrigado missionária amém faça o curso design divino e você vai ganhar muito com isso e nós queremos finalizar agradecendo a querida irmã Ediane Costa aqui pelo seu dismo pelo seu amor seu carinho querida irmã Edineide Santos a esposa do amado irmão Givanil do lado dos Estados Unidos dizendo é com alegria em nosso coração tendo a certeza de bênção nesse ministério Deus abençoe querida Pão de Abreu e todas as irmãs que ofertaram que estão ofertando que estão ajudando esta obra Deus abençoe queridas ontem nós tivemos a alegria de no dia das mães missionárias ver na casa do pai as mães da Pão da Vida sendo mães de moradores de rua trabalhando fazendo almoço ontem elas fizeram um almoço caprichado ontem para os moradores isso é investimento no reino eu não conheço ninguém que invista no reino para não ser recompensado não conheço eu fiquei muito feliz missionária porque ontem nós fizemos um trabalho lá na casa do pai com as irmãs depois saímos para a rua para distribuir debaixo de água os moradores de rua estavam com medo do almoço não vir muitos estavam dizendo meu Deus será que eles vêm mas nós fizemos ontem a distribuição debaixo de chuva foi uma coisa linda quando eu cheguei a imagem quando eu fui chegando não vi quase ninguém eu disse meu Deus cadê eles eles estavam escondidinhos debaixo das marquises debaixo das começaram a chegar foram chegando para pegar o alimento então esse trabalho faça chuva ou faça sol Deus tem realizado e nós louvamos o nome do Senhor pela sua vida você que é dizimista que é oferta desta obra você que nos ajuda a realizar esta grande obra que agrada o coração de Deus grande é a recompensa do Senhor para a sua vida vamos para o pocinho de Jacó onde está acontecendo a campanha vencendo com Deus fiquem na paz Deus abençoe a todos em nome de Jesus e quarta-feira não esqueça tem Jesus eu e elas três da tarde pelo canal da missionária parecida Borges canal da RTV Pão da Vida e canal do pastor Chico Chagas fiquem na paz Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos a compartilhar cantar, cantar, cantar cantar, cantar amar, amar é tempo de vencer é tempo de vencer é tempo de amar é tempo de vencer é tempo de vencer